Música 57 casais de diferentes regiões da Associação Paulistana participaram do curso de noivos, promovido pelo Ministério da Família, no auditório da Uniesp, na unidade do Brooklyn. Cada casal recebeu um manual de instruções, produzido pela própria Paulistana, com o objetivo de fortalecer a instituição do casamento e dicas de como lidar com as diferentes situações na relação matrimonial. O voto, o que Deus uniu e que não separa o homem, que acontece em muitas cerimônias de casamento, infelizmente, não é o histórico de muitas famílias. Não dá para nós ignorarmos as dificuldades que todos os casais enfrentam na sociedade moderna, na sociedade pós-moderna e na banalização do casamento e dos relacionamentos conjugais. Mas, apesar disso, as pessoas ainda se amam, querem viver juntas, sonham em ser felizes e em estabelecer um lar. E o curso de noivos entra como um fator de prevenção e de ajuda a esses casais, a esses futuros cônjuges, para que eles consigam eliminar algumas dificuldades e conseguir viver bem e superar as crises da vida atual. Para o Ministério da Igreja, é fundamental que a aliança do casamento, instituída por Deus, seja eterna e que o casal seja muito feliz. Minha maior motivação, com certeza, é aprender cada vez mais a ter um relacionamento melhor com o meu cônjuge e, principalmente, o relacionamento a dois com Deus. Cuidar da saúde e manutenção no casamento é uma forma de garantir o compromisso vitalício entre marido e mulher e de ambos com Deus. Um estranho para um caminho bem interessante é como se a gente tivesse um professor que dá para uma vida toda em um dia só, que a gente aprende muita coisa e que é muito importante passar por um curso desse. que a gente tivesse um curso de 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 um curso de